E aí, tranquilo? Bem, pessoal, dando continuidade aqui à segunda aula de como criar tabela, campos e índice no Proteus 12, nessa segunda aula a gente vai ver só como é o processo de criação da tabela lá no banco de dados. Conforme a gente viu lá na primeira parte desse vídeo, a gente viu todo o processo de como criar uma tabela no Proteus, onde a gente definiu aqui o prefixo dela, os nomes dos campos dessa tabela e o índice. Mas essa estrutura aqui a gente só criou nos arquivos, nos arquivos AX2, AX3 e no SIX, no arquivo do dicionário de dados do Proteus. A tabela não foi criada no banco de dados em si. Então, conforme eu tinha falado no outro vídeo, esse exemplo aqui a gente vai só criar uma telinha de cadastro mesmo, simples, só com o intuito mesmo de mostrar essa tabela criada no banco e criada no sistema. Então, eu estou com o Develop Studio aberto aqui e aqui eu já tenho um fonte aqui que eu preparei, aqui eu vou... Aqui eu estou com o Develop Studio aberto aqui e eu tenho um fonte aqui de uma telinha de cadastro, de um simples AX cadastro, que o intuito mesmo da aula é só mostrar como visualizar essa tabela no sistema. Então, eu vou estar deixando anexado aqui esse fonte aqui no vídeo do canal Proteus do VPL e para você pegar como exemplo aí, né? Então, aqui nesse fonte aqui a gente informou só o nome do Alice, né? Que é o identificador da tabela, o título, né? E aqui uma validação de alteração lá na tela de cadastro e uma validação de exclusão. E aqui a gente informa todas essas variáveis. A gente informa aqui na função AX cadastro e ela vai criar a telinha de cadastro. Sobre o TOS Develop Studio, em breve eu vou estar falando aqui do... Vai ter um curso dessa ferramenta, caso você não conheça, é claro. E nesse curso a gente vai detalhar em todas as aulas como é o processo de criação de um servidor do Proteus, né? Como se conectar os ambientes, criação dos projetos em ADVPL, aplicar patch, gerar fontes a partir de um repositório de objetos. A gente vai ver toda essa estrutura detalhada aqui do TOS Develop Studio, né? E para que depois a gente comece mesmo as aulas do curso de programação ADVPL. Então, conforme eu falei, essa aula é só para a gente visualizar aqui a tela de cadastro. Então, eu criei aqui o fonte, né? Então, nós vamos compilar, que é para poder reconhecer aqui o... É, o fonte lá no RPO. Vamos aguardar aqui. Isso aqui não precisa você... Claro, se você não souber, né? Como adicionar, você pode deixar um comentário aí no vídeo. Como é que... Que cria toda essa estrutura aqui nesse... Develop Studio novo, né? Que eu lê e respondo aqui no... Ou lê e respondo aqui embaixo. Ou então, me mande um e-mail, né? Se você quiser mandar um e-mail, você pode mandar um e-mail para... Adilio Costa Arroba Proteus ADVPL .com.br Certo? Pronto. Então, nós compilamos aqui. Agora, qual é o próximo passo? É a gente adicionar... Essa rotina, né? No menu lá, para poder... É... Chamar a tela de cadastro. Então, nós vamos entrar aqui no configurador. Pronto. Vamos entrar aqui no Siga CFG, certo? Então, entramos aqui. Entrar com o usuário admin, assim em branco. Lembrando que em breve eu vou estar disponibilizando também um curso completo. O portal Proteus ADVPL, né? Onde, nesse portal, a gente vai ter tanto curso... É como se fosse um agrupamento de curso. Nós vamos ter curso do TossDevelop Studio, curso de configurador, dos modos do Proteus, de ADVPL, né? Programação e toda a estrutura do Proteus, certo? Mas, em breve, eu vou estar falando aqui do portal Proteus ADVPL. Pronto. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar, primeiramente, um menu, né? A gente vai criar um menu novo aqui. Nós vamos aqui em Ambiente, Cadastro, Menus. Pronto. Aí, aqui eu posso pegar qualquer menu de exemplo, certo? Posso pegar esse do Artifix mesmo, que é só para a gente poder se basear. Então, a gente vai aqui. Vamos criar aqui um novo menu, né? E adicionar a rotina. Então, como é que a gente adiciona aquela rotina de cadastro no Proteus? Selecionamos um desses grupos aqui, de pasta, né? E vamos aqui em Novo Item, certo? E aqui nós damos o título que vai ser chamado na rotina. Vamos chamar de Cadastro... 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 Estudo. Então, como é um cadastro de estudo ADVPL, então... Cadastro e estudo ADVPL. Pronto. Então, ele já preenche. Aqui eu digo qual é o módulo que eu vou acessar essa rotina. Vamos deixar aqui no AtivoFix. É um módulo que a gente pouco utiliza, pelo menos no nosso exemplo aqui. E aqui eu digo que tipo de função é que vai ser chamada quando eu clicar no link aqui. No caso, é uma função de usuário. Função de usuário. Seleciono aqui. E a função de usuário é essa daqui. Que é a Cadastro, que é uma User Function. Lembrando mais uma vez, que nas aulas de programação a gente vai ver toda essa estrutura. Na aula de configurador do Portal Proteus ADVPL. Nós vamos ver isso detalhado. Caso você não conheça, é claro. Então, é um User Function. E aqui eu informo o nome da função que vai ser chamada. Então, eu informo aqui no campo Programa. Card Est. Vai ser do módulo AtivoFix. E a função de usuário. Então, dou um OK. Aqui ele já ficou. Vai ficar nesse formato aqui, nesse título. Cadastro e estudo ADVPL. Então, nós vamos aqui em Gerar. Eu vou me informar o nome do menu. Estudo ADVPL. Gerar. Pronto. Geramos aqui o menu. Clicamos em Fechar. Assim. Aí agora nós criamos um menu, né? De arquivo XNU. É chamado Estudo ADVPL. Então, a gente tem que colocar esse menu no usuário que eu vou entrar no sistema. Então, eu vou aqui. Vou aqui na opção Usuário. Senhas. Usuários. Pronto. Eu tenho um usuário aqui chamado Adilio Costa. Seleciono ele aqui. Clico em Alterar. Pronto. Eu entrei aqui no usuário Adilio Costa. Agora eu vou aqui na aba Restrições de Acesso. Depois, na aba Ambientes. E aqui, no módulo ativo fixo, eu informo lá o nome do menu. Lembrando que todo menu no Proteus, ele termina com a extensão .xnu. Então, eu posso colocar maiúsculo ou minúsculo. Está aqui. Estudo. Advpl.xnu Dou um Enter. E confirmo. Clico em Fechar. Pronto. Eu posso sair ou então posso abrir aqui a outra aba. Agora a gente vai entrar lá no... No módulo do ativo fixo para a gente poder visualizar... Aquela tabela que a gente criou. Então, seleciono aqui, siga ADV, comunicação TCP, Ambiente Proteus ADVPL. Aqui eu informo o usuário, que é Adilio Costa. Aqui eu informo a senha. Pronto. Já entro, deixo logo aqui no módulo ativo fixo, matriz em grupo teste, clique em entrar. Pronto. Entramos aqui na rotina. Vamos lá. Estamos no módulo ativo fixo. Vamos em atualizações. Esse aqui é o título cadastro estudado ADVPL. E aqui nós temos a rotina de cadastro estudado ADVPL. É justamente o título que a gente deu aqui, cadastro estudado ADVPL. Clicamos no botão incluir, pronto. E aqui, conforme a gente viu, a gente colocou aqui para esse campo ficar sendo gerado um sequencial. Aqui é um título. Nós vamos botar aqui ADVPL1. Conforme a gente viu lá no exemplo, a gente colocou aqui esse campo para não ser editável, vai ser sequencial. Aqui a gente pode colocar o nome de um usuário. É só de exemplo, Adilio Costa, a data de nascimento, clique em salvar, pronto. Veja que ele já cadastrou e já pegou o próximo aqui. Vamos botar aqui, Ricardo Rodrigues, data de nascimento, 23, 3 do 1, 9, 79. 10 do 1 de 79. Clique em salvar, pronto. Veja que ele já cadastrou nas telinhas. Se você clicar aqui em alterar, e clicar dentro do campo da 1F1, ele mostra o nome do campo, este, underline, nome, tabela este. E aqui também no, este, dado de nascimento, ele mostra o nome da tabela. Então, agora, se a gente for aqui no banco de dados, aqui pelo SQL Server, a gente vai visualizar essa tabela já no banco. Só em a gente ter entrado na rotina aqui de cadastro, ele já criou a tabela e os campos, e os índices lá. A ferramenta do SQL Server, selecionamos aqui o banco de dados, no caso é o protetor do VPL. Vou dar um select naquela tabela lá. From, este, 290, e dou um F5. Conforme você pode visualizar, já preencheu, né? A filial, o código, o nome, e a data de nascimento. Com isso a gente cria a tabela no banco de dados. Tranquilo? Espero que você tenha gostado da aula aí. Caso não tenha entendido, pode deixar seu comentário aí, mande um e-mail pra mim, que a gente vai... vai estar respondendo. Tranquilo? Então, um grande abraço aí, até um próximo vídeo aqui no canal Protetor do VPL.